Ministro, houve uma redução de 15% nos focos das queimadas, mesmo assim as operações serão estendidas até o dia 24 de outubro? Nós tivemos aí boas notícias da Operação Verde Brasil, que foi o resultado que nós fizemos aí em agosto e acusou no final de agosto. Nós trabalhamos bem em setembro e o resultado disso, foram os resultados, tivemos uma redução em relação ao mês de agosto para o mês de setembro de 15%, isso é um dado inédito, é um dado muito bom. Nós sobrevoamos agora, os seis repórteres tiveram oportunidade de sobrevoar com a gente e viram que nós não verificamos nenhum foco de queimada. Isso é fruto aí da conscientização também da população, dos locais e nós estamos muito satisfeitos, prorrogamos para o mês de outubro agora para consolidar o resultado, que é uma época ainda de seca, mas as chuvas estão chegando, isso vai ajudar muito também. Houveram investigações com relação a possíveis pessoas que possam ter feito esse tipo de queimada? Isso prossegue o escopo da operação, da garantia da lei, da ordem ambiental, é o combate aos focos de incêndio e aos ilícitos ambientais. Os órgãos competentes farão as investigações, isso não cabe às forças armadas. Agora, existe quais as dificuldades nesse tipo de trabalho realizado? Não, a dificuldade é o tamanho da área, nós estamos nessa operação Verde Brasil, a área de atuação nossa, que não são só das forças armadas, as outras agências participam também, mas nós estamos fazendo uma área de operações que é maior do que a Europa Ocidental, então a dificuldade é a logística, mas nós estamos indo muito bem, as forças armadas têm uma capilaridade na Amazônia Legal muito grande, muito boa. A prova disso são as unidades militares que estão aqui. Agora, com relação à garimpagem, foram verificados também vários garimpos na região, nesse sobrevoo que o senhor fez. Muitos garimpeiros acabam reclamando com relação aos licençamentos. Existe a possibilidade de agilizar esses licençamentos ambientais? É, o foco do presidente Jair Bolsonaro é esse, é acelerar o processo, o regramento em relação à estetração, aos garimpos, e isso está sendo feito. Já está sendo concluído esse trabalho? Não, concluído eu não posso dizer que não compete às forças armadas, mas o presidente determinou que se acelere ao máximo possível isso. Obrigado. Bom, hoje aí o ministro da Defesa, nós com uma equipe que estão participando dessa operação Verde Brasil, uma operação conjunta, eu vim acompanhado de vários outros órgãos, nós fomos ao sul do Pará, sobrevoamos lá, viemos ao Tocantins agora, nessa parte da tarde, e fizemos uma apresentação, foi feita uma apresentação dessa área, fizemos um sobrevoo bom, interessante, na Serra do Lajeado, na Serra do Carmo, presenciei o retorno de alguns focos de incêndio na Serra do Lajeado, e com isso aí vai propiciar o incremento das operações aqui, uma boa notícia que a Serra do Carmo eu não verifiquei, foco de incêndio, enfim, eu acho que foi produtivo a minha vinda com a equipe de todos que estamos sentados juntos em Brasília, acompanhando essa operação Verde Brasil, com os comandos conjuntos da Amazônia, do Norte e agora do Oeste, estendido ao Tocantins. Isso aí é um esforço que o governo federal do presidente Bolsonaro fez inédito, dessa operação, esse GLO, Operação de Garantia da Lei da Ordem, conjunto. Então esse é o resumo que eu faço dessa vinda aqui agora. E nisso, o senhor acha que essa ajuda chegou um pouco tarde, por já ter queimado bastante? Olha, eu acho que ela foi uma resposta rápida até. Primeiro que nunca existia uma operação no Brasil dessa, então é inédita. E foi uma resposta que o governo do presidente Bolsonaro deu de imediato, é lógico que a nossa atenção principal, inicial, não é principal, a inicial, onde os focos de calor identificados pelo radar, pelos radares que são vários, identificaram uma presença imediata nossa, que foram o estado do Acre, de Rondônia e do sul do Pará, e em seguida aqui. Então eu acho que foi uma resposta grande e, repito, inédita. Jamais as Forças Armadas, em coordenação com vários outros órgãos, tiveram uma operação, uma operação de garantia da Lei da Ordem ambiental como essa aqui. Existe um planejamento para o próximo período de veraneio? Essa operação começa mais cedo para evitar realmente esses focos de incêndio? Isso aí é lógico que nós temos que colher o ensinamento que ocorreram nos anos anteriores, particularmente nesse ano que nós nos debruçamos em relação ao problema ambiental. Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, com seus órgãos de fiscalização ambiental, irão fazer uma, a gente chama de uma análise pós-ação desse ano, para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano. Tá bom, pessoal? Ministro, só uma, posso fazer duas perguntinhas para o senhor de outros temas? Primeiro, sobre a possibilidade de inclusão de alguns municípios da área do Jalapão no projeto Calha Norte. Existe, é de fato, essa possibilidade? Não, existe, nós estamos estudando, eu recebi os interessados em relação a isso lá, os parlamentares, o governador, nosso governador, estamos aqui com o vice-governador, governador em exercício, existe sim, nós estamos estudando, tem uma legislação que nós temos que seguir, mas nós estamos vendo um jeito de apoiar o Jalapão com o projeto Calha Norte. Mas há algo concreto já? O estudo sim, o fato em si ainda não, mas nós estamos avançando em relação a isso. Sobre a última edição do decreto das armas, publicado no Diário Oficial, agora, a segunda feira, qual o que mudou exatamente? Não, isso aí não é meu foco, isso é justiça, a minha preocupação agora é a Operação Verde Brasil, tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado.